Música Com sangue seu lavou-nos O rei da redenção No templo véu rasgado Caminho abriu Jesus Na cruz inaugurado Pro céu de luz Amém Vamos ler as escrituras Amém 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 Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das Tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra Ti, contra Ti somente pequei, e finjo que é mal à Tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que Tu quebraste. Esconde a Tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da Tua presença, e não retires de mim o Teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da Tua salvação, e sustei-me com o Espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os Teus caminhos, e os pecadores a Ti se converterão. Amém. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, soberano Senhor, Tu que criaste todas as coisas por Jesus Cristo. Tu que habitas na luz inacessível. Tu que nenhum homem viu, e jamais pode ver. Tu que és o imortal e soberano. Ó Pai bendito, nós nos dobramos a Ti nesse instante, com nossas frontes, nossos olhos fechados, nossos corações contritos em Ti, recebendo nós esta inspiração divina, este convite Teu, para estarmos aqui, para juntos nos alimentar da Tua Palavra. Nós rogamos a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, que Tu olhes para cada um de nós nesse instante, e renova o nosso entendimento, e muda o nosso coração, e coloca em nós um espírito reto, para que, ó Senhor, Tu possas colocar sobre nós do Teu próprio Espírito, e nos enchei, então, com a Tua glória, com a Tua graça, com a manifestação da Tua presença. Nós, humildemente, pedimos perdão por nossas faltas, por nossos defeitos, por quantas vezes temos escorregado, quantos pensamentos temos pensado que não deveríamos ter pensado, quantas coisas temos feito que não deveríamos fazer tais coisas, e nesse instante pedimos que o Senhor nos ajude, mais uma vez, a compreendermos aquilo que está escrito, e que possamos nos libertar de muitas coisas que tem-nos, ó Deus, subjugado até hoje, que possamos receber uma libertação total, vinda direto de Ti, Senhor, através de Tua Palavra, e que o Teu Espírito Santo possa vivificar a mesma em nossos corações. No nome de Jesus, o Teu Filho, nós pedimos amém. E amém. Aleluia. Podem sentar. Muito bem. Nós voltamos, mais uma vez, a estudar um pouco a mensagem empregada pelo irmão Brana, com o título, O Único Lugar Provido por Deus para a Adoração. Alguns cultos que tivemos foi sobre a última palavra, tempo de florescer, tempo de prova, e assim sucessivamente. Tivemos cinco cultos, lendo esta mensagem. Esta mensagem, O Único Lugar Provido por Deus para a Adoração, foi entregue pelo profeta de Deus, no dia 28 de novembro de 1965, portanto, menos de um mês, eu diria, antes de sua partida, antes dele ser recolhido para casa, vamos dizer assim. E nós vamos estudar, neste instante, um pouquinho, a partir do parágrafo 13. E eu lerei uns cinco ou seis parágrafos para podermos fazer, fazermos alguns comentários. E o que nós aprendemos até aqui, eu acredito, tem sido de grande ajuda para a nossa compreensão e crescimento espiritual. E nós teremos vários cultos ainda com este sermão. Lembrando que o irmão Brana entregou uns três ou quatro sermões com este mesmo título, O Único Lugar Provido por Deus para a Adoração, o Lugar Escolhido por Deus para a Adoração e assim sucessivamente. Então, eu tenho, eu prefiro, eu preciso, então, dizer a data que foi entregue e este que estamos estudando, porque quando você tiver os outros em mãos, os que você tem, você não vai confundir um com o outro, porque são assuntos diferentes, algumas coisas parecidas que ele pregou em cultos diferentes, às vezes até com um ano de diferença entre um e outro. Pois bem, vamos começar com o parágrafo 13, na tradução que foi feita aqui para o português desta mensagem. Eu creio este, precisamente este, ainda não foi traduzido pelas gravações à voz de Deus, acredito que não. Quando tivermos o traduzido pelas gravações à voz de Deus, então você poderá perceber que os parágrafos estarão, vamos dizer assim, posicionados em lugares diferentes. Eu estou lendo o de número 13, mas no inglês está por volta do parágrafo 7, mas sendo, então, a mesma coisa, o mesmo assunto. Se eu tivesse o da gravação à voz de Deus, eu estaria lendo ele. Como não temos, vamos ler o que nós temos. Parágrafo 13 diz, agora, esta noite, teremos uma linha de oração como a tínhamos antes. Diz, em outra tradução, no espanhol está, como nos tempos antigos. E oraremos pelos enfermos, assim como fazíamos há muito tempo com o irmão Jack e o irmão Brown. Me recordo de haver visto o irmão Brown tratando de repartir, de distribuir os cartões de oração e de como ele mesmo, sendo um ministro, e estando na organização naqueles dias, os irmãos de sua própria denominação, lhe faziam pressão, dizendo-lhe, eu sou teu irmão e tens que me dar um cartão para eu entrar na fila de oração. Então, este é um grande problema, viu? Pensei que eu não ia comentar enquanto não lêssemos tudo. Mas este é um grande problema. Digamos, se você tem um parente em um determinado setor, bem, é seu parente que trabalha no banco, então você acha que tem a preeminência de passar toda aquela fila, porque é seu parente que está lá e te atende antes dos outros. Então, com isto, vá, comece a trabalhar na memória e veja quantas vezes você tentou usar a influência de alguém para dar o seu jeitinho, para passar na frente, para ser beneficiado. Eu não quero pregar sobre isto agora, mas apenas para que você lembre disso, porque futuramente voltaremos isto atrás para entrar nesses pequenos detalhes. e assim poderemos passar dois anos estudando uma única mensagem. Observe isto. Então, sendo ele daquela organização, os irmãos de sua própria denominação lhe faziam pressão, dizendo-lhe, eu sou teu irmão e tens que me dar um cartão para eu entrar na fila de oração. Ele, sim, tem passado por lugares duros, porém tem se mantido sumamente fiel. Porque quando você ultrapassa, excede os limites, quebra a ordem estabelecida, passa na frente sem ser sua vez, você não está sendo fiel. São coisas simples que nós deixamos de observar. São coisas simples que nós deixamos passar. E o profeta já nos ensinou que não são as coisas grandes que nos prejudicarão, porque você as vê a longe. Você as vê a longe, a distância. As grandes montanhas, você vê a distância. São pequeninas pedras do caminho que você tropeça e chega a cair, porque elas não estão tão visíveis, não estão tão perceptíveis. Então, são pequeninas coisas. Veja isto. Ele, sim, tem passado por lugares duros, porém tem se mantido sumamente fiel. O irmão Brown é um irmão muito fino e o amamos. Eu vejo como nós três estamos chegando passo a passo à velhice. Ele falou aqui três, nós três, porque ele está citando três irmãos, precisamente. Ele próprio, o irmão Brown e o irmão Jack. Acredito que seja Jack Moore, alguma coisa assim. Eu não sei pronunciar esses nomes, mas vocês leem constantemente nas mensagens, sabem, já vê na sua cabeça como é que está escrito esses nomes. Pois bem, eu vejo como nós três estamos chegando passo a passo à velhice, ao fim. O irmão Brown disse, eu vejo. E se você não estiver vendo isso, você estará com um problema muito sério. Possa ser que você, agora que está nos seus 20 e poucos anos, mas se há 40 anos atrás, o irmão Brown estava nos dizendo que o que acontecia aos 45 com as mulheres, agora está acontecendo aos seus 22, aos 25 anos de idade. Então, se você já chegou a essa idade, pode saber de uma coisa, você já está passando de velha. Você já está passando de velho. E se você está alcançando uma maturidade a mais, está alcançando uma velhice a mais, isso quer dizer que você tem que deixar de lado determinadas coisas de menino, determinadas coisas de criança. E às vezes, nós crescemos na idade, crescemos em estatura, o corpo aumenta, mas a mentalidade fica lá embaixo, lá atrás, bem atrasada. E temos que estar constantemente empurrando para um lado e para o outro, dizendo, não é assim, não é assim, não faça isso, não é desta forma. E eu creio que quando você alcança a maturidade e reconhece que você já não é mais aquela pessoa infantil que quando veio para o início da mensagem, precisava de todas as respostas porque você não sabia de nada. Então, pelo tempo que você já tem a mensagem, já era para ser um mestre, já era para estar pronto para ensinar as outras pessoas. Quando, na verdade, as outras pessoas chegam e te vê, e vê você e diz, escuta, é desconvertido mesmo ou não? Vem? São estas coisas que nós precisamos observar. Então, veja se você está chegando a esta velhice. E vamos levar isto não apenas para o lado natural, para os nossos corpos físicos, mas em mentalidade. Como estamos? Como está o nosso aprendizado? Lembrando daquilo que Paulo disse, que quando éramos meninos, fazíamos coisas de menino, mas não é possível. Depois de ficar velho, depois de 10 anos, 15 anos, 20 anos de mensagem, fazendo coisas que os iniciantes, quando chegam, dizem, não é possível. Eu não gosto de entrar em detalhes em determinadas coisas. É como se eu falasse entre linhas. E espero que as pessoas possam observar o que está sendo ensinado. Pois bem, vamos continuar. Eu vejo como nós três estamos chegando passo a passo à velhice, ao fim. E seria uma coisa muito triste se não tivéssemos arraigada dentro de nós mesmos aquela tremenda coisa que sabemos que é a verdade. Parece que estou pregando lá de fora, não é? Vamos dizer assim, um culto ao ar livre. Já fiz muito culto nas praças, à luz do sol e tudo mais. Muito bom isso. Me veio uma lembrança muito boa de tempos idos que não voltam mais, não é? Mas observe isto aqui. Mombrando está nos dizendo, eu vejo como nós estamos chegando passo a passo à velhice, ao final. Agora veja a exclamação. Viu? Observe isso. Isso seria uma coisa muito triste. Se é muito triste, imagine o que é triste para você. Perdeu um parente, um filho que você amava, o que é que é triste? O que é que é uma coisa triste para você? Agora, isto que ele está dizendo aqui, que é muito triste, é muito mais do que se perder o pai, a mãe, seu filho, seu esposo ou esposa, seja o que for. E seria uma coisa muito triste, se não tivéssemos arraigada dentro de nós mesmos, quer dizer, plantada, encarnada ali, tornando-se um só. Se não tivéssemos arraigada dentro de nós mesmos, aquela tremenda coisa que sabemos que é a verdade. É muito triste chegar ao final da estrada, chegar no fim do caminho e descobrir que não tem a verdade dentro de si. Num destes dias estaremos preparando-nos para voltar atrás. A juventude masculina voltar, quer dizer, isto ele está falando de uma transformação. Quando se volta à etapa dos 18 anos. Por isso estão desejados, ah, meus 18 anos. E por que se desejam tanto os 18 anos? Imagine o porquê. Mas quando João Bruno fala, esta volta para a idade, por volta dos 18 anos a seguir, ele está nos falando do tempo da vida, onde o teu corpo desenvolveu tudo o que teria que desenvolver, onde as células estão prontas, estão maduras, para enfrentar uma vida de maturidade, de siso, de juízo, que começa após os 21 anos de idade, que são os três vezes, o número sete, e assim sucessivamente. Então observe. E então jamais, ele diz, quando voltarmos atrás da nossa juventude, não é? E então jamais, é decente. Nossos corpos serão transformados e feitos conforme a sua semelhança para logo serem apresentados. Aqui tem uma sequência, tem uma ordem nesta sequência aqui. Observe. Nossos corpos serão transformados, isto é um ponto, eu estou lendo tudo isto, porque depois nós vamos ter um culto ou dois para estudarmos cada um destes pontos separadamente, junto com todos os outros sermões que ele pregou. Observe. Nossos corpos serão transformados, isto é um ponto, e feitos conforme a sua semelhança, este é o segundo ponto, e logo seremos apresentados, este é o terceiro ponto, grave isto, vem aí, ele continua. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, de nossa habitação, que é este corpo, se destes é, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus, é algo eterno, não tem fim, não passa, porque é uma parte da palavra, é a palavra de Deus manifesta, é a palavra de Deus expressada. Você diz, de onde vem este corpo teofânico, de onde virá este corpo transformado, se você não sabe esta resposta, eu também poderia dizer para você, eu sei tanto desta resposta, quanto eu sei de onde viriam os corpos nossos, se não estivéssemos vindo através da via sexual, se Adão e Eva tivessem esperado em Deus, e tivessem cumprido o plano original, vamos citar assim, não fosse expressão, para esperar o momento próprio, quando eles poderiam comer da árvore da vida, e trazer os filhos de Deus à existência, por meio da palavra falada. Este era o plano. De onde viriam estes corpos? Você não sabe? De onde veio os corpos dos esquilos? Aqueles esquilos foram criados pelo poder da palavra. Pois bem, se você sabe estas respostas, então você sabe de onde veio este edifício. Está falando de casa, de morada, de lugar de habitação, onde você pode habitar. E aqueles que não têm este edifício, que não têm esta habitação, esta morada, este templo, este corpo, eles ficam no lugar, eu diria intermediário, chamamos de inferno, porque eles não podem avançar, nem podem voltar atrás. Então ficam numa prisão, uma prisão espiritual. Eles não podem voltar atrás, para o mundo dos vivos, porque esta morada, humana, a terra comeu, desfez, nos elementos, não é? Químicos, potássio, cárcelos, cósmico, petróleo, ou seja o que for. E este ser fica numa prisão espiritual. Inferno. Não pode avançar, porque não tem este veículo, este outro corpo preparado para ele, do outro lado, para levá-lo adiante. Então ele fica ali. Aqueles que têm, saí deste, não abri e fechado de olhos. E já estarão em outro corpo, através do qual, poderão ir para mais próximo de Deus. Eu digo mais próximo, porque ainda não é na presença de Deus. Mas um lugar, poderemos que nós chamamos de paraíso, ou aquele lugar, onde o profeta pôde ver, com seus próprios olhos, e sentir, toques, ao abraçar, os irmãos e as irmãs. Vamos continuar aqui. Ele continua, Amigos, a parte de mais agradecimento, é que o bendito Senhor Jesus, agora, vocês que têm confiança em mim, sabem que eles digam a verdade. Então aqui nós temos algo, que é só para aqueles que confiam neste homem, como um profeta de Deus. Vocês veem no filme, O Fundo Clama o Fundo, no profeta do século XX e tal, na campanha em Chicago e tudo mais, e ele diz, você crê que eu sou o seu profeta? Rapidamente ele diz, um profeta é um pregador. Bem, o texto, ele nunca, vamos dizer assim, em público, ele procurava sempre não pronunciar estas coisas, porque as pessoas não compreendem. Foi o que ele disse, uma certa vez, em particular, inclusive para o irmão Grimm, ele disse, eu não digo para as pessoas que sou um profeta, porque eles não sabem, eles não compreendem o que é ser um profeta. Mas muitas vezes, já não era ele falando, ele teria que expressar o que Deus estava falando, através dele. Mas tem aqueles que creem neste homem, como um mensageiro, como um profeta de Deus, e é para estes, que confia naquele ministério, que ele está dirigindo estas palavras. Observe. Observe. Agora, vocês que têm confiança em mim, sabem que lhes digo a verdade. O bendito Senhor Jesus, como as oito, uma certa manhã, me permitiu ver aquela terra. E eu repito, isto é só para aqueles que têm confiança, no ministério deste homem, como homem enviado de Deus. Diz, pelas oito da manhã, numa certa manhã, me permitiu ver aquela terra. E observe a próxima frase. Agora, isto não foi uma visão. Isto não foi uma visão. Porque, não quero dizer isto, porém, o que houver sido, foi tão real, como se houvesse estado falando aqui com vocês. Eu vi, as faces, daquelas pessoas. Note que, nesta mensagem, neste dia especificamente, ele já concluindo o seu ministério, menos de um mês antes da sua partida, ele já não está contando aquela, aquele êxtase, quando ele foi tomado, quando ele saiu do seu próprio corpo, de um lugar onde ele estava, ele podia ver seu corpo na cama, deitado ao lado de sua esposa. e ele já, num lugar diferente, abraçando seus irmãos. Ele já não está contando a visão, mas mostrando para nós, o que ele já tinha contado, e dizendo, aquilo é real, e só querão nisso, aqueles que têm confiança em mim. É isso que eu estou escutando aqui, ele falar para mim. Veja, eu vi as faces daquelas pessoas, e não as pude reconhecer, porque haviam se tornado jovens. E ele está contando isto, falando sobre aqueles três irmãos, ele mesmo, o irmão Jack, o irmão Brown. E ele diz, nós estamos ficando velhos, estamos chegando no final da estrada. Agora, é triste demais, seria muito triste, se ao chegar nesse fim da jornada, descobrimos que não temos, aquela verdade fundamental em nós. Porque aqueles que quando chegaram, no final da jornada, não ter esta verdade fundamental, arraigada, encarnada em sua própria vida, é outra vez a palavra manifesta em carne, aqueles que não tiverem isto, não poderão participar, daquele lugar que ele viu. Entendo o que ele está passando para você. Veja, eu vi as faces daquelas pessoas, e não as pude reconhecer, porque haviam se tornado jovens. Foi tão real. Eu pude tomá-los pela mão. E isto foi real. Isto me ajudou muito. Porque antes, eu tinha a ideia, de que quando uma pessoa morria, somente ia sua alma. Porém, logo, ele me citou o texto. Se a casa terrestre, de nossa habitação, se desfizer, já temos uma. Aí ele diz, temos que ter todas as coisas em gênero de três. Veja isto aqui. Temos que ter todas as coisas em gênero de três, para que seja perfeito. Há este corpo aqui, este que você vê, você apalpa, na realidade, este não sou eu, esta não é você, este não é você, é apenas o veículo, que Deus nos deu, para que nós pudéssemos nos comunicar, um com o outro, um com o outro. Viu? O real está dentro deste corpo, e Deus fez um corpo tão capacitado, com a audição, com todo aparelho auditivo, vocal, e tal, e ainda fez uma atmosfera com oxigênio, seja o que for, para que este som possa vibrar, e se tirasse daqui, vamos dizer assim, o ar, ficasse apenas o vácuo, como um espaço, onde não tem essa atmosfera, eu poderia gritar o tanto que fosse, você não ouviria o som de minha voz. Então observe, Deus fez tudo da forma mais perfeita possível, porque nós precisávamos nos comunicar, enquanto estivéssemos nesta terra. E é através desta comunicação, que Deus entra, que Deus fala conosco, e que Deus nos faz lembrar de quem éramos antes. Porque você não nasce lembrando de nada, e você cresce e não lembra de nada, desde a vida real que você teve. E o Mombrando disse, somente Jesus sabia quem ele era, de onde ele tinha vindo, e ele podia dizer, eu vim de Deus, eu vim de Deus. E disse, pai, glorifica-me com aquela mesma glória que eu tinha contigo, antes da fundação do mundo. O Mombrando disse, isto nós não lembramos, é como se estivéssemos estado em coma, não lembrássemos de nada, acordamos sem lembrar de nada. Você não lembra quando você estava em Deus, quando era atributo à mente de Deus, você não lembra disso. No entanto, você estava lá, e é por isso que você volta para lá. Então, estamos nesses corpos de carne, no tempo de prova, no deserto de experiência. E neste período de tempo de experiência, Deus usa este meio da comunicação para nos fazer lembrar quem éramos, quem somos, e o que seremos. Por isso, o Mombrando está dizendo, tudo está no grupo de três, para que seja perfeito. Então, neste tempo de prova, nesta provação que você está, Deus, então, através de sua palavra, Ele te coloca em teu coração, em teu entendimento, e mostra a fonte de onde você veio, que trabalho você está realizando aqui, e o que você será no futuro. Isto se chama origem e destino do homem sobre a terra. Você teve uma origem e tem um destino. E neste período de tempo, desde o seu nascer, crescer e morrer, este período de tempo, é para que você saiba quem você foi, o que você é, qual é o propósito de você estar aqui, e o que Deus prometeu ou designou para você futuramente, ou depois que você deixar esta vida terrena e humana. Vamos continuar aqui com o Mombrando. Temos que ter todas as coisas em gênero de três, para que seja perfeição. Há este corpo aqui, logo, o corpo ali, o qual é o corpo celestial, e depois, o corpo glorificado na ressurreição. Agora, eu não entendo como é que tem pessoas que acham que já está no milênio, que o milênio já é aqui, e aquela coisa toda, ainda nesses corpos, nesses corpos de pecado, se irritando, com raiz de armargura, falando da vida do outro, e dizendo, estamos no milênio, estamos no milênio, e todas estas coisas. Eu não entendo. Há este corpo aqui, logo o corpo ali, o qual é o corpo celestial, e depois o corpo glorificado na ressurreição. Assim, está completo. Não é um mito, não é uma lenda, não é uma historinha, viu? Não é uma ideia, não é um espírito, é um homem e uma mulher, assim como o é você. Exatamente. Do que é que ele está nos falando? daquilo que ele viu do outro lado, além da cortina do tempo, que ele disse, aquilo é real. Ele diz, olha, não é um mito, como ele achava que era uma alma penada, como uma nuvem, e lá vai o irmão Antônio ali, aquela alma do irmão Antônio, puxa, na terra a gente se abraçava, se comunicava, saudava um a outro, aqui eu não posso me dirigir a ele, porque não tenho mão, não tenho mão, não tenho voz, para falar com ele. O irmão Brana pensava que era assim. Não, estudando o irmão Oliveio, o irmão Oliveio diz assim, eu não sei quem colocou isto na cabeça do irmão Brana antes dele saber a verdade sobre esse assunto. Quem contou essa história para ele, a ponto dele pensar que na outra vida era como uma alma penada, uma nuvem flutuante, alguma coisa assim. O irmão Oliveio fala assim de uma forma crítica, sadia, porque ele discutia esse assunto com o irmão Brana. Ele diz, eu não entendo, não sei como é que o irmão Brana pensava isso. sabe, mas o irmão Brana foi sincero e disse, eu achava que era assim. Eu achava que era desse jeito, antes. Então ele está tirando isto agora de outras pessoas que porventura pensam desta forma. Veja, não é um mito, não é uma ideia, isso para que você não fique apegado com esta vida achando que isto é real. Você não quer se livrar do hambúrguer, você não quer se livrar da carne de chá, você não quer se livrar do seu café que você tanto gosta, da sua Coca-Cola, você acha que isso é bom, você acha que isso é gostoso, acha que isto é real, acha que é a roupa que você veste, o sapato que você calça, que as pessoas admiram, diz que é bonito, e você acha que isto é vida. Não, senhor. Enquanto você estiver apegado com estas coisas naturais, a Bíblia diz, pensai nas coisas que são de cima, tudo isto aqui é passageiro. E se nós não nos desapegarmos destas coisas e temos o outro lado como o mais importante, ficaremos aqui nos arrastando, nos arrastando, no mesmo hino, no mesmo hino, empurrando o problema com a barriga, como dizem, e nunca estaremos pronto ou clamando para Deus nos transformar e nos tirar daqui para irmos para o outro lado. Então o profeta de Deus está tirando esta ideia natural de nós, aqui de baixo, nos levando a um pensamento a mais. E ele disse, isto é para aqueles que creem, que têm confiança em mim, que têm confiança no meu ministério como enviado de Deus. Ele disse, não é um mito, não é uma ideia, não é um espírito, é um homem e uma mulher assim como você é hoje exatamente. Alguém até pensou que eram anjos. E ele disse, você nunca será um anjo. Você foi feito para ser homem e mulher. Mas ele esclarece mais coisas, não é? Vamos ver. Parágrafo 17 na tradução que fizeram aqui para o português, mas é o parágrafo 23 no inglês. O único lugar provido por Deus para a adoração. Faz já vários anos eu vi as regiões dos perdidos. Saiba disto com toda certeza. Existe a região dos perdidos. A Bíblia comenta sobre isto. e nesse tempo final o lembrando foi levado a este lugar para que ele pudesse ver e contar para você. E estive ali. Lhes digo isto. Amigos, já como ancião, permitam-me persuadir-lhes desta maneira, aqui e através da nação nesta manhã. Nunca tenham o desejo de ver aquele lugar. Nunca tenha o desejo de ver aquele lugar. Que lugar? A região dos perdidos. Pois bem, se na região dos perdidos tem coisas que não seria bom nem você desejar ver, saiba disto. vamos chamar esta região dos perdidos agora de uma zona proibida. Uma zona proibida. Porque depois se você ultrapassar esta linha não há volta, não há regresso. Tão proibido que o rico que estava clamando ao pai Abraão pediu para Lázaro ir até lá e foi dito não pode ter um abismo em grande. Então que vá lá para aqueles que estão vivos? Não, também não pode. Lá já tem como eles seriam avisados. Então esta região dos perdidos esta zona proibida para nós porque um filho de Deus não pode ir ali a menos que Deus levante um homem que possa ver o invisível como fez com Ilham Brana e pode ele pode contemplar aquilo para nos contar eu estou fazendo todo este rodeio agora quando cheguei nesta zona proibida aqui que você não pode desejar nem ver para apenas dizer isso para vocês porque quando os mistérios foram revelados e quando os selos foram rompidos o céu o céu o invisível celestial se abriu aqui na terra e de uma forma simultânea também o inferno ou esta zona proibida também ficou escancarada aqui na terra são questões dimensionais o Mombrana chega a nos dizer que o céu não é longe como você imagina ele chega a dizer que quando você morrer e sair desta terra e ir para o céu você descobrirá que está no mesmo lugar não foi tão longe assim isso está aqui em uma forma vamos dizer assim em uma dimensão diferente que não pode ser perceptível é como velocidades diferentes então pense a mesma coisa sobre o inferno então se o céu foi escancarado aqui na terra a ponto do criador dos céus e da terra descer com o livro aberto trazendo a revelação de si mesmo para os seus filhos ele como mensageiro Cristo mesmo porque Deus mesmo foi o primeiro mensageiro e ele tem que ser o último mensageiro é o princípio alfa e ômega que não muda Deus no começo Deus no final é o fechamento do ciclo a eternidade como o irmão disse que era como um ciclo que se fecha e ele chega a dizer na mensagem evangelista do tempo do fim que o primeiro mensageiro foi Deus mesmo o último é Deus mesmo e esse último mensageiro o último Deus mesmo o Espírito Santo que o seu ministério é na forma de uma águia voando voando chamando clamando subi cá pois bem se a eternidade foi escancarada aqui para poder haver aquilo que já pregamos sobre o fechamento do tempo o feite a eternidade fundindo-se com o tempo fundindo-se na eternidade o céu foi escancarado aqui na terra e o inferno também também eu vou adiantar algo eu não sei quando prosseguirmos lendo esta mensagem se o irmão Brana fala sobre isto mas é algo que eu já li em outro sermão que vocês talvez já tenham lido também quando ele conta a história da região dos perdidos e que ele foi levado ali quando sofreu aquele acidente e ele viu aquelas coisas horríveis aqueles sonhos repugnantes e tudo mais tempos depois ele estava com a sua esposa em algo como um shop center alguma coisa assim e veio pelaquela escada rolante aquela coisa aquele som escutado aquele barulho aquele som aquela voz esquisita um linguajar estranho não sei se era falando espanhol ou seja sei que era era um som meio esquisito e quando ele viu aquelas pessoas aquelas mulheres com suas faces pintadas com suas caras raspadas e pintadas e com aqueles óculos parecendo olho de gato e tudo e aquelas coisas em volta dos seus olhos em volta dos seus lábios e aquelas coisas ele sentiu uma pressão tão grande que ele se assentou em um daqueles bancos e disse querida você não sabe o que está acontecendo por quê? a mesma coisa que ele viu na região dos perdidos ele disse isto está aqui entre nós eu estou falando de outras palavras mais simples mas quando pegarmos essa citação vocês verão isso quando você lê isso você vai lembrar do que eu estou dizendo porque os mesmos seres espirituais demoníacas desta zona proibida desta região dos perdidos que traz a sua influência para a dimensão na qual nós estamos estão usando estas pessoas e estas pessoas que estão aqui na terra com esta influência demoníaca e estão vivendo de acordo com este reino demoníaco como por outro lado uma vez que o céu abre-se aqui na terra então você estará recebendo influência deste reino celestial porque este reino está te puxando para lá por isso a primeira fase do rápido em plena evidência o lembrando é o alarido que é uma mensagem porque o mesmo senhor já desceu do céu trazendo estas três coisas alarido voz de arcanjo e trombeta de Deus deixe-me continuar aqui através da nação nunca tenha o desejo de ver aquele lugar mesmo que eu fosse um artista com um pincel jamais poderia pintar um quadro semelhante como ministro me é impossível descrever aquilo você pensa acerca do inferno como lá guardando porém isto que eles digo é milhões de vezes pior juntamente com os horrores que o compõem o inferno porque na realidade o inferno não é um lugar de fogo ardente queimando as pessoas e disso se trata o lago de fogo que até o inferno vai ser queimado lá mas o inferno como uma prisão onde as pessoas ficam como num estado de pesadelo consciente que está ali por causa da sua própria rejeição porque blasfemou porque rejeitou a verdade porque não confiou naquilo que Deus mandou que Deus enviou fez pouco caso do sacrifício de Cristo pisou no sangue pisou com vamos dizer assim com sapatos com pregos nele onde os anjos cobrem as asas cobrem seus pés com as asas diante de algo sagrado os homens pisam por cima como misericórdia vamos continuar parágrafo 18 na tradução fizeram para o português o 24 no inglês ele disse e o céu ou melhor este lugar ou o que haja sido eu não sei como chamá-lo ele está falando agora daquele lugar bom não é? onde ele viu os irmãos e as irmãs ele diz eu não sei como chamá-lo ele se referiu a isto como almas debaixo do altar porém o que haja sido não há maneira como explicar quão grande foi aquilo você somente terá que crer nas minhas palavras amém? você só terá que crer nas minhas palavras ele disse eu não tenho como descrever e Paulo já disse isto as coisas que o olho não viu nem subiu ao entendimento humano são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam amém? olha vocês só terão só terá que crer nas minhas palavras eu sou somente um homem e quem fizer de Leão Branda mais que isso estará num problema muito sério do mesmo jeito é como o irmão disse para mim há poucos dias a igreja católica pegou Maria e colocou em lugar de Jesus os evangélicos pegaram Jesus e colocaram na posição do pai do seu próprio pai e muitos pegam William Branda e faz dele o próprio Deus se você fizer deste homem mais daquilo que ele é você estará num problema muito sério não vou entrar em detalhes nesses assuntos eu sou somente um homem porém estas visões sempre tem se cumprido exatamente como tem sido exposta e vocês sabem que todas tem sido a verdade e isto também é a verdade amém poderíamos pregar um sermão com este título isto também é a verdade e o que é que você faça seja o que for abrangendo toda a sua vida agora viu qualquer coisa você faça se chegar a obter tudo mais saúde a força a vista ou o que for não vá ficar sem o outro eu não olhei estas expressões no original inglês porque eu não conheço tanto inglês assim para fazer estas comparações mas eu pude ver isto e olhar na tradução pela gravação na voz de Deus para o espanhol então aquilo clareia melhor para você isto aqui como está observe e o que quer que você chegue a fazer seja o que for se chegar a obter tudo mais tudo que você queira obter aqui na terra saúde força a vista ou o que for não vá ficar sem aquilo a tradução que fizeram para o português está não vá ficar sem o outro o outro no espanhol está aquilo então você tem que saber ele está falando daquilo que ele viu do outro lado então seja o que for que você obter nesta vida saúde dinheiro casa você pode agora ampliar aí o que você quiser ampliar um bom casamento filhos mulher marido amigos um bom emprego seja o que for um carro não importa o que seja que você chegue a obter obteve mas faça tudo para não perder aquilo então para que você entenda isso melhor lembre-se do que pregamos sobre as parábolas de Cristo número 6 se não me falha a memória ou 7 onde pregamos sobre o sexto que impede a luz e sobre aqueles que se perdem com a própria bênção recebe o sexto cheio de bênção de Deus mas embora com o sexto na cabeça impede a luz de passar até a sua vida e aquilo foi uma coisa tremenda naquele aprendizado está à disposição inclusive dessas coisas para os humanos então seja o que for que você obtiver nessa terra seja o que for não vá ficar sem aquilo sem isso que ele está mostrando para você ele diz não há nada que se possa comparar com isso no idioma não há palavra das quais eu conheça que possam expressá-lo se você diz perfeito ele diz é muito além da perfeição meus amigos se tem algo perfeito vocês acham que pode haver mais perfeição que aquilo olha só que coisa sabemos que uma obra perfeita ela está terminada acabada não se pode colocar nada sobre aquilo pois bem foi o que Michelangelo pensou quando ele fez a estátua de Moisés depois de tantos anos da sua vida construindo aquela estátua pulindo cortando aqui aquela peça de mármore e tudo mais e aquilo ficou tão perfeito aquilo ficou tão pronto e estava tão terminado aquilo que ele pensou que Moisés foi como era Moisés no seu pensamento ele colocou aquilo expressou aquilo naquele pedra sabe e desenhou aquilo tão perfeito que quando ficou pronto ele pensou só falta agora falar só falta agora falar era como se estivesse viva diante dele aquilo só precisava agora falar de tão perfeito que estava e o que acontece teve ali um corte no seu joelho que ele pegou o seu machadinho aquilo que ele raspava o mármore e tal e deu um corte no joelho da estado disse fala Moisés e Mobrana disse que aquilo foi o que terminou a obra então compreenda procure entender a linguagem de Mobrana quando ele fala de perfeição quando ele mostra que é uma obra completa e terminada depois de uma obra completa e terminada precisa fazer alguma coisa mas você diz não mas existe existe algo além da perfeição e ele está nos falando isso daqui observe se você diz perfeito é muito mais além da perfeição olha nós estamos nesta luta aqui na terra enfrentando esta maior batalha jamais pelejada a luta está sendo travada em nossa mente e Paulo está sempre nos convidando para sermos transformados pela renovação da nossa mente a ponto de obtermos a mente de Cristo aí você sabe a luta a luta já estará vencida porque esta casa ficará selada por dentro e o diabo por fora vem você recebe então este selamento na sua testa que é na sua mente uma compreensão perfeita você se torna uma pessoa justa um entendimento reto sobre todas as coisas então o que acontece quando se alcança esse estágio perfeição magnitude o que vem além disso vejamos aqui se você diz perfeito é muito mais além da perfeição se você diz magnífico também há muito além disso você diz sublime imagina a congregação agora apostando vamos dizer assim tentando acertar uma palavra irmão Blana que acha perfeição ele poderia responder se está além da perfeição irmão Blana sublime então é um algo sublime está além do sublime então irmão Blana é magnífico ele disse está além disso e disse não há palavras das quais eu conheço que posso expressar aquilo não há palavras você diz o que está além do sublime o que está além da perfeição eu quero só dizer algo para vocês estamos nesta luta foi isto que eu estava esquecendo de vos falar por isso voltei um pouquinho para lembrar disso estamos nesta luta travando esta tremenda batalha a luta não é nossa é do senhor que tem que que trabalha através de nós que vence através de nós vem no entanto você deseja o seu desejo é ser arrebatado está com o senhor nas bodas do cordeiro regressar regressar ao lado do rei dos reis e senhor dos senhores porque você já o coroou antes nos ares é como Blana explica no primeiro selo para estabelecer o milênio na terra então você diz o milênio ou meu Deus o milênio ou o milênio pois bem Blana disse que o milênio é apenas um lugar ou um estágio de perfeição ou aliás de santificação mais abrangente estamos neste tempo agora de quem é limpo procure se limpar mais porque os sujos estão procurando se sujar ainda mais então os santos estão se santificando cada vez mais mas o milênio ainda é um período de santificação mais ampla e daquilo se amplia mais então você vai para a lei de trono branco e aquilo é algo maior que vem à frente e depois entra a eternidade e tudo isto é ampliando cada vez mais cada vez mais até que tudo culmina em Deus tudo em todos o que era no princípio terá ser no final o que está no entremeio não é importante tudo é um processo para aquilo que era antes veja e logo pensar que aquilo que vi não foi tudo isso é uma exclamação que ele faz aqui olha ele está falando está além do sublime além do magnífico além da perfeição e diz e logo pensar que aquilo que vi não foi tudo foi só uma pequenina parte pensei e terei medo de vir a este lugar e eu ter medo de morrer para vir para um lugar como este então lhe perguntei lhe perguntei a que comem não é uma boa pergunta para ser feito comeremos quando morrermos se é real estaremos em um lugar diferente desse não estaremos nesses corpos mas aprendemos que tem outro corpo para lá são três corpos lembrando que tudo está em três então comeremos do outro lado bem alguém já foi na nossa frente e perguntou isto para nós e agora cabe a você crer ou não no que ele trouxe a resposta amém ele disse antes isso é para aqueles que creem é para aqueles que tem confiança em mim então veja perguntei aqui comem me respondeu não não aqui não aqui não comemos porém quando voltarmos à terra este é o desejo viu queremos sair daqui mas depois que sairmos daqui estaremos em um processo outra vez de voltar aqui de novo e você vê agora como é fácil a engrenagem que deveria ir para um lado eles voltarem para o outro lado e injetar na mente das pessoas algo abominável como a reencarnação vê como é fácil não estamos pregando agora contra a reencarnação temos a definição dada por Deus destas coisas mas apenas para que vocês lembrem como é fácil as pessoas pegarem uma frase o versículo da Bíblia o parágrafo da mensagem e estabelecer uma doutrina e ter aquilo como a pura verdade eu me deparei com coisas esses dias que eu fiquei boca e aberto tive que ficar quieto porque não era tempo de falar nada não é mas observe aqui não comemos porém quando voltarmos à terra então receberemos um corpo com o qual poderemos comer eu os pude apalpar eram igual a outro corpo qualquer disse porém disse porém tem disse sim tem corpos isto não é um mito é um corpo e nós conhecemos um ao outro essas são as respostas de um que foi para o outro lado as pessoas dizem quem morreu para contar alguma coisa e quem morreu para contar alguma coisa você sabe nas sessões de espíritos o que acontece onde aqueles demônios encarnam em um médio é um homem ou uma mulher imita as vozes dos mortos e conta como está lá aquela coisa toda e tal e não chorem por mim e tudo mais e tudo isto é para sustentar uma doutrina errada a doutrina da reencarnação não é e tantas outras coisas mas aqui nós temos um homem enviado de Deus um profeta do Senhor vindicado através do pilar de fogo com a glória da Shekinah um homem que Deus o tomou em vida antes de sua morte e o levou para o outro lado para que ele não temesse a morte para que ele voltasse e dissesse para nós o quanto que aquilo é maravilhoso que fizéssemos de tudo aqui tudo que você chegue a obter mas cuidado para não perder aquilo lá é aquilo que se diz irmão Brando se Jesus vir amanhã eu tenho um casamento para realizar a resposta festa casem e sejam felizes eu encontrei uma certa moça que ela tinha essa dificuldade ela disse é acho que eu não vou casar mais não irmão porque o Jesus pode vir a qualquer momento o arrebatamento vai vir a qualquer hora qualquer hora o irmão Brando pode aparecer por aí e tal e tal sabe tanto pensamento eu disse para aquela irmã aqui está perguntas e respostas no tal parágrafo tal o jovem disse a irmão Brando nós pretendemos nos casar queremos casar nos amamos mas se o arrebatamento está a mão acha que deveríamos ainda fazer isso o irmão Brando disse se você sabe que Jesus volta amanhã se você tiver certeza que ele regressaria amanhã e o casamento eles casem-se e sejam felizes é aquilo que ele já nos disse fique no posto seu dever se você vai plantar batatas pela manhã Jesus vem à tarde plante as batatas agora se der tempo até a tarde as batatas crescerem cuidado para você não ficar enrolado com as ramas este é o centro tudo que você for obter aqui nesta terra cuidado para que você não chegue a perder o que está do outro lado pois bem observe estas coisas observe isto me respondeu sim tem corpos isto não é um mito é um corpo e nos conhecemos e nós conhecemos um ao outro irmão Brando dizia assim olha todos me conheciam e estavam me abraçando e haviam milhões deles milhões deles então disse eu quero ver a ele aquele que me trouxe aqui me disse não lhes pode ver agora tens que esperar perguntei-lhe por que me levaste por que me levaste aqui a esta parte tão alta me disse porque tu foste um líder na vida então lhe perguntei queres tu me dizer que todos aqueles são chamados Brana queres tu me dizer que todos aqueles são chamados Brana todos aqueles são Brana me respondeu não estes são teus convertidos a Cristo bem para quem não leu as outras vezes que ele pregou sobre esse mesmo assunto foi dito estes são teu povo são tua gente e ele perguntou será que são toda minha família são todos Brana foi dito não estes são teus convertidos então esta leitura observe eu quero que vocês tenham em mente deixe-me ver quanto tempo eu tenho quanto tempo eu tenho preciso concluir em poucos pouquíssimos minutos 3, 4 minutos mas eu quero que vocês tenham em mente até aqui este pensamento ao qual eu quero vos trazer porque quando nós já estamos terminando de ler este parágrafo vou ler apenas um para concluir eu gostaria de no próximo culto sobre esta mesma série sobre este mesmo tema estudar com vocês um pouco sobre esta palavra convertido que o irmão Brana utilizou para descrever aquelas pessoas aliás não foi o irmão Brana que o utilizou aquele ser celestial que estava conduzindo o irmão Brana através daquele portal naquele ambiente vamos dizer assim celeste não é? chamou aqueles de convertidos então eu desejo se Deus os permitir em um próximo culto que estivermos neste mesmo tema tratarmos disto destes que são convertidos então não esqueça disto e agora deixe-me terminar este último parágrafo aqui parágrafo 29 na tradução portuguesa o 34 no inglês olhei para todos eles e no instante todas as noites duras sabe os problemas que você enfrentou aqui? todas as noites duras e todas as provas desapareceram eu pude ver seus rostos e certa dama veio correndo uma das mais formosas me abraçou e simplesmente disse meu precioso irmão e quando ela passou agora ela era uma dama viu? porém ali não existia o pecado é outro tema que você vá marcando porque nós vamos estudar cada um deles veja isso porém ali não existia o pecado se ali não existe o pecado e aquelas pessoas que estão habitando ali elas não têm pecados em si elas venceram elas venceram o pecado ao crer no sacrifício de Cristo no perdão dos pecados oferecidos através da cruz pelo são derramado e tal enquanto elas estiveram aqui na terra e foram lavados através da lavagem da água pela palavra eles subjugaram seus corpos a servidão reduziram-se a si mesmo a ponto que o pecado não teve mais influência não teve mais domínio sobre suas vidas por isso estavam ali em corpos onde não há pecado agora deseja você estar ali então vença o pecado agora passe por cima disto agora enquanto você está nestes corpos com esta natureza pecaminosa sempre brigando com a outra natureza que tenta se sobressair e se esta natureza que tenta se desabrochar se ela não for tirar desta pedra de si mesmo de coração duro para que ela possa produzir-se com a beleza com a beleza que ela é a bela flor que é meus amigos como teremos corpos transformados se este corpo mortal e sujeito a falhas e pecados tem sentidos não exercitados pela fé a ponto de tudo aquilo que diz respeito a fé e a revelação e o conhecimento de Deus é subjugado pelos seus próprios sentidos as próprias interpretações seus próprios pensamentos seus próprios desejos então não haverá corpos transformados para aqueles que não conseguem transformar ou renovar sua mente seu entendimento a cada dia a ponto desse entendimento ser deixado de lado e o que Deus diz o que Deus fala tomar lugar na nossa mente a ponto de falarmos no lugar de Deus entendam como eu estou dizendo de falarmos como Deus e o Leandrano disse a noiva terá o assim diz o Senhor ou ela ficará quieta se não é a palavra de Deus você não pronuncia se não é o correto então você não fala se não é o conselho próprio a vontade de Deus então você não expressa sua própria vontade seu próprio desejo o que você acha que é porque aquilo que você achar que é certo é a coisa mais errada que possa existir mas se aquilo que você falar como certo é o que Deus diz em sua palavra então isto é o assim diz o Senhor através de lábios humanos outra vez é o que o profeta chamou a dizer chegou a dizer na mensagem Abraão restaurado Deus outra vez revelado em carne humana ele disse na minha carne e na sua carne vamos colocar de pé vamos continuar lendo ali não existia o pecado nossas glândulas serão mudadas agora você sabe as glândulas serão mudadas sabemos disso o profeta nos ensinou isso lá não teremos glândulas sujeitas ao pecado ou que nos inclinem para o pecado então lembre-se que essas glândulas pecaminosas inflamáveis elas tem que ser subjugadas e vencidas aqui ali não geraremos filhos que faz a diferença as sensações então se lá não haverá essas sensações que temos aqui então saiba disso as sensações daqui terão que ser vencidas aqui o Paulo disse eu subjugo meu corpo e o reduzo a servidão porque ele sabia que tinha algo maior do outro lado e Jesus disse que até adianta ganhar o mundo inteiro e vir a perder tua alma e Paulo disse eu faço isso porque tem um clorô de glória esperando por mim tem uma dádiva muito grande são coisas que os olhos não viu nem chegou a compreensão ao entendimento humano o que Jesus disse o que Paulo disse lembrando está dizendo a mesma coisa adquira tudo que você possa adquirir aqui na terra mas cuidado para que isso não tire isso de você não fique sem aquilo lá veja por isso eu não creio que se deva dançar eu não creio que se deva dançar pois bem neste encontro que tivemos um ministro argentino argentino ele fez a pergunta numa mesa estava eu e mais dois ministros sentados muitos outros em outra mesa estávamos só nós três uma única mesa no almoço e ele perguntou se as pessoas os irmãos dançam os irmãos por aqui dançam dançam como assim no espírito só se for como Davi com a arca na frente ou atrás disse não não bailando mesmo não disse porque temos irmãos por aí que eles se reúnem se eles vão para algumas festinhas sociais e eles chegam até a dançar assim amorosamente e tal não é que coisa disse então eles estão indo estão muito bem estão tão avançados então dentro disso aqui o outro ministro disse uma coisa que eu admiro uma coisa que eu admiro é assim o aniversário de 15 anos das nossas filhas e tem aquele baile assim entre os convidados aniversário de 15 anos e então o pai dança aquela valsa com a sua filha ele disse eu acho aquilo bonito pela vamos dizer assim pela eu não lembro agora a expressão pela forma que é feito o significado assim o que representa muito bonito o pai dança um pouco com a sua filha ali naquela valsa eu disse não aí eu não posso deixar passar porque chegou a minha vez chegou a minha vez eu disse irmão o irmão sabe o significado disso ele disse não tem algum outro significado que eu não saiba ele disse irmão saiba o que significa esse baile de 15 anos isso se chama festa de debutantes debutar isto o significado real disso é que o pai diz a minha filha alcançou a idade própria ela daqui por diante pode ser cortejada e eu venho em público eu primeiro a tomo nos braços e danço com ela publicamente e daqui por diante vocês podem tomar conta falando de uma forma mais simples é isso o pastor da Argentina olhou para ele e disse é exatamente isto vê diz está vendo irmão dois países diferentes nunca vi este irmão lá deve ser um costume diferente mas eu aprendi isso e ele está confirmando que é exatamente assim e o pastor disse irmão eu nunca ouvi isto então sabe o que acontece quando você nunca ouve uma coisa Deus não leva em conta o tempo da ignorância mas uma vez que você sabe então cuidado com aquilo que você sabe porque aqui mais é dado mais exigido vê que experiência numa comunicação ali entre três pessoas entre três irmãos mas agora eu estou vendo isto aqui e por isso eu lembro daquilo lá a nossa mente é pra isso não é? e o Espírito Santo é pra isso para nos lembrar daquilo que já sabemos então veja por isso eu não creio que se deve dançar nem um homem ante Deus e minha Bíblia eu tenho vivido limpamente neste aspecto durante minha vida tanto em menino como em minha juventude respeito a qualquer dama que haja conhecido eu posso entrar diretamente em juízo com ela sem nenhum temor porém não existe homem algum se não existe homem algum ele está se incluindo aqui observe não importa quem seja ele sendo um homem verdadeiramente são porque muitos homens não são são viu um homem que vai para determinados lugares públicos e tudo mais e tal e diz é normal não sinto nada nem me toca isto tem algum problema alguma coisa está errada que a maioria está sendo levada a se atrair por outros homens e não pelas mulheres então não é são eu não vou entrar em detalhes nesses pontos porque nós teremos então que vier a noite aqui vocês sabem então veja ele diz sendo ele um homem verdadeiramente são e permita que uma mulher na maneira como ela é feita o abrace e que não sinta sensação alguma ele disse não conheço não existe homem se ele é verdadeiramente são não existe um homem que permita que uma mulher o abrace e que ele não chegue a sentir sensação aí ele diz porém ali não foi assim não existiam estas glândulas todos terão a mesma glândula foi amor puro e sem adultério de irmão para irmã foi ainda maior que o amor que você pode sentir por sua filhinha aí ele continua viu filhas de vários pais e vocês terão filhas crescidas e as filhas gostam tanto nos abraçar sentar nosso colo e tudo com todo respeito observe o que lembrando nos ensina sua filhinha é feminina e você é masculino e há possibilidade de sentir alguma sensação porém ali é impossível porque o pecado tem sido aniquilado agora o pecado é aniquilado lá não senhores é aqui é somente amor genuíno e santo quando eu observei a essa dama havia milhões todas com cabelo longo e vestidas com roupa branca e este ser que estava falando comigo me perguntou não a conheces disse não ele me disse ela já havia passado dos 90 anos quando a guiaste a Cristo irmão Brando exclama sublime graça quão doce é não há maneira de poder explicar o que aquilo é tomem minha palavra se creem em mim estejam seguros de chegar e queimem toda a ponte do mundo atrás de você amém amém vamos orar encerraremos por aqui no próximo culto se tivermos oportunidades se tivermos como continuaremos ou teremos outra série de reunião com outros assuntos mas lembre-se que quando continuarmos com esta mensagem o único lugar provido por Deus para a adoração que o Llamano pregou um mês antes da sua partida nós continuaremos a partir do parágrafo 30 da tradução que fizeram para o português continuaremos a partir do parágrafo 30 e voltaremos a falar sobre isto que acabamos de ouvir no final deste culto amém creio que tem sido um aprendizado que nos ajudará não eu creio isto senhor nosso bondoso pai estas coisas são verdades para nós do mesmo jeito que cremos nas visões de Daniel do mesmo jeito que cremos nas visões de Isaías Jeremias e todos os profetas do antigo testamento do mesmo jeito que sabemos que as profecias de Paulo a respeito dos últimos dias tem se cumprido de uma forma total e completa e está se cumprindo até hoje e sabendo nós que todo o novo testamento fala desta hora então aquilo que foi falado está se cumprindo em nossos dias e agora senhor temos aqui diante de nós este quadro que foi apresentado pelo teu servo profeta e sabemos que ele estava falando de coisas futuras daqueles inclusive que já partiram para o senhor e que estão gozando desta vida e ele foi levado a estes para presenciar esta cena e trazer isto para nós e nos animar na nossa caminhada nos instruir como devemos nos comportar hoje para não perdermos aquilo lá e pai os nossos corações transbordam de alegria e também cheio de temor diante destas coisas que são tão sagradas para nós pedimos ajuda pedimos perdão por nossos pecados pedimos que o senhor ajude a cada um de nós temos falhado tantas vezes pai temos falhado tanto mas tu sendo o mesmo ontem hoje eternamente pode ajudar a nós a prosseguir a dar o próximo passo na nossa jornada de fé toma-nos pela mão senhor porque se apenas pegarmos a tua poderemos escorregar e cair mas se for o senhor nos tomando pela mão teremos a absoluta certeza e confiança que chegaremos em casa de volta para o nosso lar celestial ajude teus filhos ao redor deste planeta terra senhor que todos possam crescer na graça e no conhecimento de nosso senhor jesus cristo aqueles que estarão viajando de volta para os seus lares pedimos que o senhor ajude e abençoe aqueles que não puderam estar conosco neste culto por algum motivo justo que tu conheces muito bem o coração de cada um que a benção deste culto possa estar também sobre as suas vidas e que possamos todos juntos crescer nesta fé porque juntos queremos voltar para o nosso lar queremos voltar para a casa é no nome de jesus o teu filho que nós oramos e te pedimos estas bênçãos amém e amém amém sublime ingraçado que há um infeliz salvou vamos dizer todos juntos pai nosso que estás no céu santificado santificado seja teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal porque o teu é o reino o poder e a glória para sempre amém amém Deus os abençoe Deus os encha com a sua graça e sua infinita compaixão e misericórdia Deus os abençoe Deus os abençoe